Deu certinho o dinheiro que faltava pra eu comprar meu carrinho. Ei, que maravilha, eu quero um carrinho novo. Nossa, eu vou correndo contar pra minha prima. Vou do jeito que eu tô mesmo. Quero arrumar um lugar que vende um carro. Tô nem aí que eu tô sujo, tá? Trabalhando. Oi, primo. Oi, meu Deus. Tudo bem, minha prima? Que vaca eu te comprei. Vamos sentar aqui? Vamos. E aí, primo, como é que tá as coisas? Não, tô bem demais. Eu tô com uma novidade, você não vai acreditar. Nossa, primo, o que é? Me conta que você já sabe do jeito que eu sou, né? Ansiosíssimo. Me conta o que tá acontecendo. Sabe aquele dinheiro que eu falei pra você que tava pra receber? Finalmente consegui, ó. O dinheiro certinho que faltava pra eu comprar meu carro. Nossa, primo, que notícia boa. Eu tô feliz demais da compra. Parabéns, viu? Tanto que você lutou pra conseguir esse dinheiro, viu? Pode contar comigo, tá? Nossa, muito obrigado, primo. Foi difícil mesmo. Você acompanhou essa jornada aqui, viu? Eu quero que você seja uma das primeiras a andar comigo no meu carro. Mas você sabe quem é que tá vendendo? Eu não sei. Eu tô sem tempo de sair na rua pra procurar. Claro, primo. Vai ser um prazer andar no seu carro. Mas eu sei. Tem um amigo meu ali da rua de baixo. Ele tá vendendo o carro dele. Se você não gostar, eu tenho outros contatos também que estão vendendo o carro. Afinal, sei demais quem é esse. Acho que eu já vi ele mesmo vendendo os carros e tal. Olha, deixa eu te falar. Você aproveita e fala pra minha mãe que eu vou demorar então pra chegar. Que eu tenho que ir agora mesmo. Ah, se eu posso ir desse jeito mesmo lá falar com ele? Sim, amiga. É esse mesmo, primo. Vai lá e pode deixar que eu aviso a minha tia, tá? Vai assim, homem. Depois você vai pra casa já. Já toma o banho e já vai aproveitar seu carro. Vai lá. Não, então tá bom. Eu vou lá agora mesmo, viu? Não esquece de falar com minha mãe, por favor. Tá bom, primo. Maravilha. Boa sorte. Gente, que notícia boa. Quanto tempo que ele queria esse dinheiro. Mas que bom que eu subi. Eu vou avisar minha tia antes que ela preocupe. Nossa, que carrão, hein? De jeito que eu sempre quis. Me juízo demais. Cadê o vendedor do chão? Opa, amigo. Tudo bom? Opa. O que é que tá acontecendo aqui? Não, é que eu olhei aí seu carro. Tô querendo comprar, moço. Uai, mas você querendo comprar o carro. Vestido desse jeito, todo sujo. Mas é que eu tava trabalhando, moço. Esse é o carro que eu sempre sonhei em comprar. Do jeitinho que eu tava procurando. Não, não, amigo. Mas você, eu acho que você não tem dinheiro, não. Acho que foi... Tá enganado aqui, não tá, não? Eu tenho dinheiro, sim, moço. Trabalhei por muito pra conseguir juntar essa grana. Não, mas essa placa aqui foi... Eu acho que foi um engano, viu? Como é que foi um engano, meu? Foi um engano. Botar de engano aqui. Não, ninguém tá vendendo um carro, não. Não, rapaz, sai daqui. Ninguém tá vendendo um carro aqui, não. O que é isso? Pra quem? O cara é folgado. Eu vou botar essa placa aqui de novo pra ver o que vende esse carro aqui. Então você tá vendendo um carro, né? Tô. Então você já pode me passar meu dinheiro, né, Victor? Não, mas é porque, igual eu te falei, você tem que me dar mais um tempinho aí. Te dou uma semana, porque tem um tempo que eu tô esperando e é muito dinheiro. Eu não posso ficar esperando o tempo todo. Não, mas você tem que ter calma, porque você sabe que esse carro... Mas calma! Esse carro não vende fácil assim. Não, de qualquer jeito. Se você vender, eu quero meu dinheiro. Não, pode deixar aqui. Então eu vou pegar o carro em troca, porque eu não sou obrigada a ficar esperando o tempo todo, não. Não, tenha calma que vai dar certo. Esse carro aqui eu tô renegociando com a pessoa e já tá quase certo, já. Te dou uma semana. Semana que vem eu tô aqui de novo, tá? Qualquer coisa vai vir eu e meu irmão de novo. Beleza. Opa, e aí, Paulo? Quanto tempo, hein? E aí, Bruno? Beleza, cara. Beleza? Tudo bom? Joga demais. Uai, o que que te traz aqui, moço? Ah, pois é. Dei uma... Tô indo aqui a caminho do trabalho, sabe? Mas tinha que passar aqui pra pedir uma ajudinha sua. Você quer entrar? Não, não. É coisa rápida. Só o quente aqui fora? Então, aí, me conta as novidades, o que que tá acontecendo? Não, você lembra que eu trabalhei naquela empresa, né? Mais de 10 anos aí, naquela luta pra conseguir o bendito do carro, né? Que agora, finalmente, juntei e tinha outro dinheiro aí pra receber e deu certo. Nossa, que bom, cara. Eu fico muito feliz por você, sabia? Porque eu sei o que você passou, né? Abri mão de tanta coisa pra poder juntar esse dinheiro e poder realizar seu sonho. Sim, é bom. Mas muito bom. Mas aí, você conseguiu achar? Encontrou algum carro? Pois é, eu já fui aí, não deu certo. Eu queria até pedir isso, que você roda muito. Se tinha como você ficar de olho aí, se você ver algum carro que tá vendendo, carro bacana, esteja em bom estado e tal, pra eu poder comprar. Não, eu olho sim. Inclusive, tem até alguns aí em vista, até aqui mesmo perto da rua. Mas aí, eu vendo, te falo qualquer coisa. Não, beleza. Você me liga, manda mensagem, manda localização. Hoje à tarde mesmo, eu vou dar uma volta. Aí, eu já dou uma olhada pra ver se eu acho pra você. Ah, se não, bom demais, então. Então, beleza. Era só isso mesmo, amigo? Vou lá, viu? Eu tenho que trabalhar. Aí, eu já ligo no seu celular, então, pra te avisar. Então, tá? Que aí, eu dou um saio rapidinho, tranquilo. Não, tranquilo. Vai lá, então. Valeu aí, obrigado. Até mais. Tchau. Tenho que vender esse carro louco. Hoje é o último dia que a moça me deu prazo lá, eu preciso vender esse. Senão, eu tô ferrado. Opa! Opa, amigo. Beleza? Tudo bom? Tudo bem, você? Qual o seu nome? Victor. Victor? Isso. Uai, eu vi aqui, né, que tá pra vender esse carro, é verdade? Tá vendendo ele. Sério? Então, Victor, tem um amigo meu que tá doido atrás de um carro e eu acho que esse modelo aqui vai servir pra ele. Ah, então deu certo. É, o preço tá bom aí? Tá ótimo. Eu vou ligar aqui pra ele, porque se ele estiver aqui por perto, ele já vem, né, dar uma olhada no seu carro. Oi, e aí, Paulo, beleza? Deixa eu te falar, eu consegui achar o carro, mano. É, você tá onde agora? Ah, não, tamo perto. Victor, é só virar a esquina aqui, ó, só descer a rua aí que você tá, isso. É, desce essa rua, virou a esquina, chegou. Tô aqui com o rapaz que vende carro. Beleza, eu tô te esperando. Vem rápido, hein? Falou. Então, amigo, esse carro aqui tá muito conservado, ele acha que o amigo vai gostar, hein? Ah, não, vai sim. E aí, Bruno? E aí, Paulo? Bom? Bom? Aqui o carro, amigo. Você? Nossa, cara, eu sabia que era você, eu tô me sentindo até mal aqui agora. Ah, você tá se sentindo mal, é? Pois quem se sentiu mal foi eu, aquele dia que você me humilhou aqui, cara. Eu tava com minha roupa suja porque eu tava trabalhando pra conseguir dinheiro pra pagar minhas coisas. É muito feio isso que você fez. Amigo, mas não foi de propósito, sabe? Eu tava com a cabeça quente no dia. Mas, senhor, me desculpa aí. A gente pode fazer negócio, né, no carro. Você pode passar um pretinho bacaninha pra você. Bacana, né? Muito engraçado que agora você tá tão humilde, né? Isso é muito bom de se ver, viu? Engraçado que aquele dia você não tava dessa forma, não. Fiquei muito chateado, cara, com aquilo que você fez. Não, cara, mas aí você me sentiu. Eu não preciso disso, não. Carro, tem vários outros aí que vendem. Agora eu vou ficar me humilhando por conta de comprar um carro que eu quero comprar. Eu tenho dinheiro pra isso. Trabalhei foi pra isso, né? Pra se tratar dessa forma, não. Sinto muito e espero que você tenha uma boa venda. Não, cara, dá pra não ir fazer negócio aqui ainda? Não, dá pra fazer. Eu quero negócio com pessoas como você, não. Quando você aprender a ser mais humilde, quem sabe, né? Mas dessa vez, não. Fica aí, boa sorte aí. Bom carro, não, ó. Ih, Victor, tudo bem? Boa tarde. E aí? Lembra que eu te falei que era um prazo de uma semana? Eu lembro, mas... Tem uma notícia boa. Eu tô quase fechando o negócio já com a pessoa. Ela vai vir aqui de tarde e vai dar uma olhadinha aqui no carro. Te deu prazo de uma semana e uma semana acabou e eu quero carro. Não, mas não tem como você ficar com o meu carro, ué. Tem como, sim. A única coisa que eu tenho pra mim resolver minhas coisas e eu tô vendendo aí justamente... Não, eu quero saber. Da mesma forma que você tem que resolver suas coisas, eu também tenho que resolver as minhas. Mas não tem nem outra forma pra gente ver? Preciso achar outro carro. Não, mas você não pode fazer isso comigo, não? Posso, posso fazer sim. Porque você tá fazendo isso comigo e eu preciso do dinheiro e você não quer me dar. Não acredito que você vai fazer isso comigo. Mil desculpas, mas muito obrigada, viu?